O governo divulgou hoje o resultado da balança comercial do mês de agosto. Destaque para o crescimento das exportações em relação ao mesmo período do ano passado. Em compensação, o Brasil comprou menos produtos lá fora. E Carol, o crescimento das exportações e a diminuição das importações fizeram desse mês o melhor agosto da série histórica, que teve início em 1980. Isso porque o saldo comercial cresceu quase 138% em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o volume de produtos exportados aumentou 15,8% em relação ao mesmo mês de 2022. O crescimento do valor exportado foi de 1,4%, chegando a 31,2 bilhões de dólares. Desse total, a agropecuária representou 24,8% e a indústria extrativa, como o petróleo, por exemplo, 22,4%. Já as importações tiveram queda. O valor de produtos comprados de outros países caiu 19,6% em relação a agosto de 2022. O volume também caiu 7,6%. Com esses resultados, o saldo comercial, que é a diferença entre tudo o que o Brasil vende para o mundo e o que compra de outros países, foi positivo em 9,8 bilhões de dólares, alcançando um crescimento de 137,8% em relação a agosto de 2022. Este é o melhor resultado do saldo comercial para agosto desde 1980, quando teve início a série histórica. De janeiro a agosto de 2023, houve crescimento de 0,3% no valor exportado em relação ao mesmo período de 2022, chegando a 225,4 bilhões de dólares. Já as importações caíram 10,4%, alcançando 162,1 bilhões de dólares.